Oswaldo Centros Fazendo uma visita no vestiário do estádio Olímpico Zerão Hoje para mostrar algumas fotos do futebol a partir de 1954 Vamos acompanhar aqui, observando aqui o Fazendinha Esporte Clube Se você puder observar, olha aqui, o 1954 Fazendinha Esporte Clube Os atletas aqui, pose para foto no estádio Glicério de Sousa Marques Outra foto aqui, olha, equipe do Fluminense do Rio de Janeiro no Glicério Marques Em 1956, foto também que está colocada no vestiário do estádio Olímpico Zerão Aqui, para quem deve ter acompanhado a história do que foi o Juventus Esporte Clube Olha como esses atletas aqui da década de 60, início da década de 60 Em 1960, portanto, esses atletas aqui também pose para foto Olha o São José de 1960 O São José aqui, portanto, pose para foto Santana Esporte Clube de 1961 O Canário do Porto aqui também pose para foto Todos com faixas aqui, os atletas do Santana Esporte Clube O Juventus Oratoriana, Macapá, 1963 Vamos acompanhar aqui, olha, a história do, aliás, a foto do Guarani Atlético Clube de 1967 Já essa foto, portanto, aqui Bom, 1970, Juventus Esporte Clube Já falamos agora há pouco também do Juventus Só que esse aqui é de 1970 O São José de 70 Aqui também, mais uma pose para foto No estádio Glicério de Sousa Marques Inclusive aqui, você com certeza Torcedor ao Mapaense Conhece a história Olha o seu filho, rapaz, aqui Época também do futebol Desses clubes O São José, principalmente O Santana é ainda no auge Olha a história aqui também A foto do Santana de 1971 O Santana Esporte Clube Vamos acompanhar mais aqui Outra foto do São José Mostramos agora há pouco a de 1970 E esses aqui de 71 do São José Olha o estilo aqui dos jogadores do Santana Estilo Black Power, né? Década de 70 no auge ali A gente, inclusive, observa alguns cantores do passado, por exemplo Que tinham muito esse estilo Como Roberto Carlos, né? O próprio Michael Jackson Enfim, muitos cantores a nível internacional E os atletas que eram muito fã desses cantores Eles usavam também, portanto, a história do nosso futebol Desde a era amadora, né? A partir de 1991 Já a era profissional A gente também vai procurar futuramente ver A história do Mapa Clube Que já está desfiliado também Da Federação Amapaense de Futebol Mas foi um grande detentor de título também Da era amadora Assim como também o Esporte Clube Macapa Você, torcedor, com certeza Matando saudade Observando as fotos, né? Desses atletas que fizeram história no passado Conquistando título, com certeza Para o seu clube de futebol Amapaense Rádio Desportiva